e fala pessoal do YouTube tudo bem com vocês eu espero que sim sejam todos muito bem-vindos ao canal Carlos Augusto criações estamos mais uma vez aqui olha nós aqui de novo para mostrar para vocês mais casais de agapornis é isso mesmo pessoal vou mostrar para vocês mais formações de casais tá coisas muito bonitas aves belíssimas que eu quero realmente está formando e ver quais são os resultados que eu vou obter tô bem na expectativa positiva quero que tenha bastante filhotes bem bonito para que eu possa mostrar para vocês e contemplar no meu viveiro Beleza então não esquece primeiro de deixar o seu like pois é muito importante para o desenvolvimento desse vídeo se inscreva no canal caso ainda você não for inscrito vem fazer parte da nossa família se inscreva e ativa o Sininho das notificações na opção todas para que o YouTube sempre possa estar te entregando os próximos trabalhos do canal Beleza combinado para o vídeo e logo de cara temos esse casal de Albino Albino muito bonito tá voltei com essa formação pois eu preciso de mais filhotes albinos na ninhada anterior aconteceu o seguinte eles colocaram quatro ovos chocaram um ovo não nasceu os outros três nasceram um filhote ficou bem pequeno e ela parou de alimentar ele tá eu não observei né quando eu fui a observar já era tarde demais então eu comecei a observar os outros dois e ela realmente começou a parar de alimentar os demais que que eu fiz tirei ela tá e deixei somente o machinho cuidando tratando dos filhotes Beleza nesse período que eu tiro ela o papai ele fica sentindo falta da fêmea então é necessário que eu introduza papinha para que os filhotes não pereça de fome Ok até ele voltar com atividade normal de alimentar os filhotes então foi esse o procedimento que eu fiz na reprodução passada e estou de olho novamente caso aconteça mais uma vez nessa situação eu já entro direto tirando a fêmea e fazendo todo o manejo para que eu possa salvar o maior número de filhotes possível Beleza e eles estão aí ó a fêmea é tá começando a pegar mato né no caso folha de palmeira ela coloca nas costas tá e leva para dentro do ninho olha só que fofura pessoal ela colocando nas costas dela no ouropídeo muito linda pessoal e eu não sei como é que ela cola acho que com saliva né deve ser a saliva que deixa bem coladinho no corpo dela nas penas e nem o vento derruba e quando ela voa do puleiro para dentro do ninho também não cai é impressionante a natureza é linda a mecânica da natureza é perfeita pessoal não adianta entender é só observar e contemplar na questão de observar principalmente na situação em que a fêmea não está alimentando os filhotes e pior ela bate nos filhotes você tem que tirar ela como eu já falei antes tá aí separar ela em outro cômodo que o macho não possa vê-la tá ele não pode mais tá observando nem escutando a fêmea porque senão ele vai parar de alimentar os filhotes de vez e vai sempre está procurando a fêmea isso não é legal então tire essa gaiola com os filhotes bote em outro ambiente para que ele possa cuidar tratar tranquilamente dos filhotes tá claro como eu falei é necessário que você inicialmente tá de papinha para ajudar o machinho a cuidar e tratar dos filhotes bem e que eles não venham perecer de fome tá então tudo aí uma questão de observar e colocar o manejo em prática beleza pessoal é dessa forma que eu tô com os filhotes aqui ok e lembrando que dentro de uma criação seja ela qual for o animal ou a espécie nem tudo são flores há casais que cuidam tratam muito bem dos filhotes já outros nem tanto então é necessário que o dono aquele que se responsabilizou em ficar com a ave ou qualquer outra espécie fiquem atentos porque qualquer eventualidade você entra com o manejo correto e ideal para cada situação ok próximo casal é um casal de arlequim essa fêmea ela tirou uma ninhada recentemente e teve o mesmo comportamento da fêmea albina aquela fêmea anterior então o que aconteceu nasceram três filhotes né é essa esse casal no caso colocou três ovos só tá foram três ovos três filhotes tal que aconteceu o primeiro filhote mais novo é morreu né ele não não aguentou tá olhei o papinho dele tava até com alimento mas infelizmente não sobreviveu o segundo filhote e o terceiro já estavam começando a criar aqueles canhões né em algumas regiões chamam-se de que são cartuchos né quando as penas começam a nascer enfim ela começou a arrancar das costas dos filhotes né esse esses essas penas iniciais né que que eu observei o machinho o machinho não o filhote mais velho ele começou a ficar com a coordenação motora comprometida tá como eu não posso julgar e determinar o que realmente aconteceu e só estou observando eu fiz um vídeo dos filhotes mostrei para o veterinário e também relatei toda a situação né simplesmente ele deu algumas hipóteses e eu já falei sobre essa situação em vídeos anteriores é só vocês irem lá em alguns vídeos acho que o terceiro vídeo anterior a esse você consegue saber que estava acontecendo que rolou com esses filhotes tá enfim graças a deus todo o manejo que foi me recomendado a fazer com os filhotes eu pratiquei e graças a deus está muito bem o filhote que estava com a coordenação motora comprometida graças a deus está muito bem vou atualizar ele para vocês não nesse vídeo tá em outro vídeo para não ficar um vídeo tão comprido tão grande tão extenso ok enfim então eu fiz o que tirei essa fêmea coloquei em outro ambiente tá e deixei o papai cuidando tratando dos filhotes e assim foi até os dias de hoje ele ainda continua ainda continua cuidando dos filhotes tá e ela tá aqui como eu percebi que ela tá muito muito querendo reproduzir o que eu fiz peguei esse machinho arlequim tá que é muito bonito também e resolvi estar juntando com ela tá pessoal achei uma boa ideia fazer isso caso vocês achem que não deixa aí nos comentários que a gente vai conversar sobre essa situação beleza mas de antemão eu gostei bastante da formação e eles vão ficar aí já coloquei o ninho e ver se eles vão dar certo ou não tá é só ficar de olho cuidando tratando e a gente vai tentando contornar qualquer problema que vier beleza vamos passar para o próximo casal que é isso aí ó olha a fêmea aí de arlequim outro machinho de arlequim tá muito bonito gostei bastante dessa formação de casal também esses aqui ainda não reproduziram ainda esse ano né não reproduziram ainda e eu espero ter bons resultados com eles tá lembrando que o machinho é todo depurado não tem nenhum vestígios de nenhum vestígio de pistacina a fêmea ela possui esse amarelinho aí ó nas asas na testa tá então ela tem ainda um vestigiozinho de e se tá assim na tá e a gente quer tentar melhorar depurar a os filhotes né então espero que a maioria nasça igual papai ok branquinho aí com a face branca sem nenhum vestígio de piscita cima ok pessoal e lembrando a vocês que hoje é também né aqui no nordeste tá chovendo tá eu moro em pernambuco e tá chovendo bastante então por isso eu faço a filmagem e quando eu vejo que está chovendo eu retiro as gaiolas do ambiente e retorno para o local de origem deles tá bom então fico nesse vai e vem para lá e para cá para tentar fazer uma filmagem é mais tranquila com mais qualidade para vocês tá já estamos sem sol porém a iluminação que está tendo hoje no dia de hoje tá bem legal tô vendo que pelo vídeo aqui pelo menos também mostrando que as aves estão sendo bem é filmada e a iluminação tá bem legal né que vocês acham deixa aí nos comentários se realmente está uma imagem boa ou não tá lembrando que ambos são alequim de violeta ok o machinho mais novo que a fêmea a fêmea ela já teve sim reproduções aqui em casa acho que duas se não me engano ele não ele ainda não teve reprodução aqui não tá tem idade para isso mas não teve ainda reprodução não então vamos ver como vai ser o comportamento dele com ela né que ela já é mais experiente e ele nem tanto mas para observar como é que vai ser a situação claro que nós vamos ficar de olho né pessoal temos todo o tempo do mundo para ficar de olho as nossas fofuras caso tem algum problema aí a gente vai ficar de olho tá para poder tentar contornar as situações lembrando que quando você insiste muito em um casal que não lhe dá um retorno muito legal eu costumo fazer o seguinte manejo quero muito tirar filhotes mutinos os pais não me dão bons resultados que que eu faço espero ele colocar ovos né a fêmea colocar os ovos e já deixo um casal guardado para poder é que está chocando esses ovos um casal que eu saiba que cuide bem e trate bem dos filhotes então eu faço isso para poder ter uma quantidade de filhotes maior na seguinte na devida mutação que eu quero que eu almejo né principalmente lutinos vocês sabem que eu amo os lutinos né mas aqui o foco desse vídeo o principal foco são os arlequim tá sendo minha paixão tá pessoal tem cada um mais bonito que o outro gosto gosto bastante dos arlequim é mais um casal olha só essa fêmea aí ó ela é até o porte bonzinho tá ela tem um porte um pouco maior ela diluída tá muito bonita também ela já reproduziu aqui em casa porém eu lembro que foram a primeira ninhada um filhote e a segunda ninhada dois filhotes tá então não sei se isso né porque ela era muito ainda inexperiente né mas vamos ficar de olho nela também tá e esse machinho aí muito bonitão ele também vai fazer tá fazendo parte aí do da formação desse casal é um violeta duplo fator muito bonito ok olha as marcações de arlequim dele também são muito bonitas ele é bem bonitão mesmo é eu tô notando que a iluminação hoje tá muito boa pessoal posso tá enganado aqui depois depois que eu editar o vídeo depois que eu passar subir o vídeo talvez a qualidade não fique tão boa quanto eu estou observando aqui tá mas para mim tá sendo legal a a imagem tá diz aí no comentário se tá ficando legal mesmo se eu posso melhorar e etc tá bom ruim é quando eu filmo à noite aí fica uma imagem um pouco opaca né aí não fica uma qualidade muito boa para vocês observarem e contemplarem junto comigo não beleza mas durante o dia mesmo sem sol pelo menos essa área aqui tá tá sendo legal tá sendo tô tendo um resultado legal e só para tá costurando aqui um ponto que eu salientei no vídeo passado a esse tá que eu fiz um cruzamento de dois violetas depurados duplo fatores tá que acontece geralmente quando eu coloco esse casal para reproduzir eles me dão é filhote violeta e malva então para que eu posso estar tirando cores mais diversificadas mais claras eu preciso colocar um parceiro ou uma parceira com esse violeta de cor também claro embora que os filhotes vão nascer também dependendo do que os pais portam isso também é muito importante mas como eu já tenho ideia de quais mutações os meus agapones portam então para mim fica tranquilo fica de boa eu fazer esse cruzamento entre eles como esse casal aí ele é um violeta arlequim duplo fator e ela é uma diluída então eu já sei o que eles portam e eu creio que os filhotes vão sair bem bonitos com mutações variadas e bem bonitas vou mostrar para vocês né com o passar do mesmo tempo atualizando cada casal para vocês tá pessoal vou finalizar com esse casal aqui ok é o machinho ele tá retirando penas para colocar dentro do ninho tá eu coloquei recentemente essa fêmea esse casal né deixa eu mostrar para aqui para vocês a fêmea qual é é uma violeta duplo fator tá e ela ela tava pôndo ovos dentro do comedouro tá que eu não tava querendo reproduzir ela agora mas como ela não para de pôr ovos ela tá ficando um pouquinho fraca então resolvi deixar ela aqui nessa gaiol desse gaiolão junto com o machinho e ela está começando a tirar arrancar apenas dele para colocar dentro do ninho então hoje eu vou colocar algumas palhas de palmeira para que ela pare com essa atividade de tá tirando né essa esse comportamento e tá arrancando penas do macho e ela se concentre só em fazer o ninho com as folhas de palmeira beleza esse machinho aí ó ele é um violeta também tá só que ele tem bastante piscitacina nele que é o amarelo tá que invade as penas tá deixando ele uma coloração um pouquinho diferenciada tá mas é muito bonito e tem um porte bom também tá um pouquinho desfalcado na plumagem por conta da fêmea que eu peguei ela fazendo isso tá peguei ela arrancando apenas dele mas já está nascendo já e eu espero que dê tudo certo para esse casal beleza vou atualizando para vocês à medida que passa eu vou fazendo vídeos vou mostrando para vocês o que está acontecendo com cada casal e vocês fiquem atentos porque teremos novidade daqui para frente beleza pessoal no próximo vídeo vou trazer atualização dos filhotes tá para que vocês possam ver como é que está o desenvolvimento deles beleza bem pessoal vou ficando por aqui eu só tenho a agradecer a visualização de cada um de vocês muito obrigado por tudo que Deus possa abençoar a vida de vocês grandiosamente fiquem com Deus tchau e eu fui